Abra as asas sobre mim, oh, oh, senhora liberdade Eu fui condenado sem merecimento Douro um sentimento, douro uma paixão violenta emoção Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, senhora liberdade Abra as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora liberdade Abra as asas sobre mim Não!